Fala amados ouvintes que nos curtem, nos acompanham a Rádio Gospel Adoradores RGA eu quero falar com vocês hoje da nova novidade que está saindo quentinho para vocês é o novo aplicativo da Rádio Gospel Adoradores.com Rádio RGA e estamos lançando o nosso aplicativo, como você pode ver aqui agora você pode estar nos ouvindo sem aquela desculpa o meu celular não abre determinados sites, eu não consigo ouvir a rádio porque o meu celular não é compatível agora é compatível sim, esse é o nosso novo aplicativo que você pode estar baixando ele pelo Play Store está disponível aí na loja da Google Play e você pode estar clicando lá no Play Store e você pode estar vendo o nosso aplicativo você pode estar baixando e é compatível com a internet 3G o Wi-Fi agora onde você estiver não importa, seja no ônibus, no trabalho seja no carro, seja na escola não importa onde você esteja a Rádio RGA agora vai estar sempre ao teu lado aí pertinho de você nós estamos lançando essa novidade é a novidade desse mês de maio que a RGA traz esse presentão para você olha, você pode baixar o nosso aplicativo na Rádio Play Store pode estar nos curtindo pode estar vendo a sua nota, avaliando pode fazer os seus comentários porque a cada dia nós queremos melhorar para que você possa estar mais perto do Senhor escuta só aí o nosso aplicativo agora pregação, suas músicas favoritas a oração, seus comentários vão estar mais perto de você aí na palma da sua mão é compatível também com o tablet, com o smartphone com o dispositivo Android e OS vai ficar ligado, Jesus te abençoe a fara lista e até a última parte que真的是 zę